Amar alguém Na pauta de champanhe tem suco de laranja E esse bolinho de chocolate que eu sei que você ama Eu quero renovar os votos e dizer Que na riqueza e na pobreza eu quero só você Dinheiro vai e vem, o amor que a gente tem Supera a falta dele e fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Um brinde a nós dois, a intuição me diz Que ano que vem a gente comemora essa data em Paris Parabéns pra nós amor Eu passei no jardim e te trouxe essa flor Na pauta de champanhe tem suco de laranja E esse bolinho de chocolate que eu sei que você ama Eu quero renovar os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza eu quero só você Dinheiro vai e vem, o amor que a gente tem Supera a falta dele e fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Um brinde a nós dois, a intuição me diz Que ano que vem a gente comemora essa data em Paris Tem mais uma coisinha, quase me esqueci Um cartãozinho lindo, nele eu escrevi E o meu maior tesouro é seu amor querida Muito obrigado por você existir na minha vida E quando eu for bem velhinho eu vou contar Sua história pros netinhos na sombra de um pomar Bolo de chocolate, suco de laranja bem fresquinho Meu plano é envelhecer do seu ladinho Eu quero renovar os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza eu quero só você Dinheiro vai e vem, o amor que a gente tem Supera a falta dele e fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Um brinde a nós dois, a intuição me diz Que ano que vem a gente comemora essa data em Paris Em Paris Música Amém